O pato vinha cantando alegremente Quando uma régua sorridente Pediu para entrar também no samba Olá meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo mais uma dica prática e econômica Ou melhor, aquela dica de minuto que salva qualquer dona de casa Sabe aquele momento que a gente vai lavar a roupa e se dar conta que acabou amaciante? E agora? O que a gente faz? Mas isso não é um problema, que com certeza podemos fazer um amaciante ecologicamente correto Com dois ingredientes, ou melhor, com três ingredientes Que com certeza vocês vão ter aí na casa de vocês O primeiro ingrediente é o vinagre de álcool branco Ou vinagre de vinho branco O vinagre pode substituir tranquilamente o amaciante de roupas Pois ele amacia naturalmente as fibras do tecido Graças ao ácido acético E de quebra ainda irá retirar qualquer resíduo de sabão que tenha ficado nas roupas Olha só que maravilha! Outro ingrediente que com certeza vocês têm aí em casa É um creme de cabelo Ou um condicionador Ou um creme hidratante de cabelo Enfim, qualquer um dos três serve Porque o creme de cabelo vai evitar que depois que as roupas estiverem secas Fique aquele cheirinho de vinagre Eu particularmente não gosto Então a gente coloca um pouquinho do creme de cabelo também nessa receitinha E pra intensificar o cheiro nas roupas Vocês podem colocar um pouquinho do perfume ou água de colônia que vocês tenham aí em casa Não é obrigatório, mas que deixa um cheirinho maravilhoso nas roupas Ah, isso deixa! E agora vamos a nossa preparação Como eu disse a vocês, é uma receita de última hora Por isso, eu já coloquei aqui num copo de vidro 100ml de vinagre de álcool branco Por que eu digo vinagre de álcool branco? Porque se a gente estiver lavando roupas claras Com certeza ele não irá manchar Diferente do vinagre de vinho tinto Aqueles mais escuros, enfim Se vocês forem lavar roupas coloridas e só tiverem o vinagre escuro em casa Não tem problema Pode colocar que não vai ter como manchar, ok? Com os 100ml de vinagre que eu tenho aqui Agora eu irei acrescentar de 2 a 3 colheres de creme de cabelo Eu vou colocar somente 2 colheres Que pra mim já é o suficiente Uma Duas Vou misturar bastante Até o creme de cabelo dissolver completamente Se misturar com o vinagre E vou acrescentar essa mistura Um pouquinho da minha água de colônia E essa quantidade de vinagre com creme de cabelo É o ideal pra quem vai lavar 5kg de roupas na máquina Basta colocar essa misturinha no compartimento de amaciante E está pronto, sem preocupação E quem lava a roupa no tanquinho ou então na mão Também não é um problema Basta colocar na última água de enxágue, ok? Infelizmente esse amaciante tem uma contraindicação É que a gente deve evitar de usar essa mistura em tecidos delicados Como seda e renda Pois o ácido contido no vinagre pode estragar a fibra do tecido, ok? Fora isso, se joga nessa receita de última hora Que você não vai ficar sem lavar sua roupa por conta de amaciante, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida e prática de hoje Não se esqueçam de deixar um joinha aqui pra ajudar na divulgação do vídeo Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve E qualquer dúvida ou sugestão de vídeo Vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários Que vocês sabem que eu respondo, não é mesmo? Então, um beijo grande pra todos vocês Tchau! Gostou da dubla e fez também Quem, quem, quem Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom Tchau! Tchau! Tchau!